Música Muito bem, chegamos! Chegamos! Boa noite, bem-vindos, bem-vindas! Boa noite, Cunha Júnior! Que bom falar com você, mesmo assim! A distância! Boa noite, Didi! Boa noite, meu amor! Assim, a distância! Um beijo pra você! E boa noite pra você que também está aí em casa, a distância! Pois é, esses tempos estão bastante difíceis e a gente, então, por isso, vai voltar um pouquinho pro passado. Sim, sim, pra objetos do passado, pras memórias afetivas que eles evocam, objetos que muitas vezes se transformam em material da produção artística. Vem com a gente! O reggae anda trazendo novas cores aos sambas de toinho melodia. O concorrente ao Oscar A Voz Suprema do Blues e a série For All Mankind estão no nosso guia. O presidente quer que você coloque em uma nova missão. Tu caça és mi caça! Paulinho Mosca viajou pela América Latina entrevistando artistas e cientistas. E as garimpagens do coletivo AU e da estilista Paula Rondon. Hoje o Metrópolis vai mergulhar na memorabilha. Qual é que surgiu o coletivo AU? Começou a gente em caçamba mesmo, literalmente dentro de caçamba, vasculhando obras pelo bairro afora aí, pelo interior de Minas, né? Eu brinco aqui é caçador de relíquias, trato feito e mestres da restauração num programa só, só não tem filmagem. Hoje o móvel é o nosso carro-chefe. E aí vai do estilo vintage ao estilo industrial. Industrial são móveis de aço usados por indústria, muitas vezes, fábricas. Hospitais, né? Hospitalares também. Tem esse conceito de subverter o ciclo de uso, né? Então uma coisa que a princípio foi descartada, né? Que a pessoa não enxergou ali nenhum potencial. A gente vai justamente com esse olhar, com esse garimpo de qualquer peça, né? Qualquer peça pode virar qualquer coisa. Duas semanas atrás, eu ganhei de um amigo nosso, dois pés de peroba. Eu restaurei, mas eram os pés muito específicos, assim, eu não conseguia dar uma vida diferente pra eles. E aí apareceu com um papeleiro desses antigos, com compartimentos separados. E quando eu coloquei ele na horizontal, vi que cabia vinil certinho. E tava indo embora, lembrei dos pés. Conseguia parafusar na papeleira, uso em pé, virou um móvel perfeito pra pôr a vitrola ali em cima, os vinils e ainda com os pés lindos em peroba. Vendeu em uma hora, porque o negócio ficou perfeito, nasceu um pro outro. São cadeiras pepalito, de peroba do campo. Essa mesa de jantar também, de peroba do campo. Tem umas histórias bacanas que antigamente as fábricas de imóveis tinham um nome, né? Família, não sei o que, imóveis e tal. Fábrica de imóveis Irmãos Bellenhausen. Aí teve um que o Henrique garimpou lá de São Bernardo, lá de São Paulo, veio pra cá e a fábrica era em São Bernardo. A família inteira comprou todos os móveis. Ele tinha comprado vários, penteadeira, um bifeiro. A família inteira repatriou os móveis pra própria família, porque era a memória do avô ali presente, né? Os momentos de devaneio que os nossos móveis, né? Que eles geram pra esses clientes, de oportunidade de rememorar, de repente, momentos da infância. Elas estão falando também, não só da memória, mas estão falando da identidade, né? Daquelas coisas que constituem cada um ali na sua intimidade. É muito bacana, é bem emocionante. O meu nome é Mariana Papsi Martins. Eu sou arquiteta, artista plástica, dona de galeria. Mariana é filha de um grande artista brasileiro, Aldemir Martins. Então, você, na sua casa, né? A arte, as artes plásticas, estavam no cotidiano. Essa é a minha vida, é o meu grande prazer. É a vida estética e plástica. Eu nasci nos anos 50, e que foi um ano em que tiveram os grandes bilionários, todos eram grandes mecenas. Foi uma época em que se colocou muito dinheiro na cultura brasileira. Desde a ditadura militar, a cultura brasileira vem sendo, assim, destruída a porradas, né? Então, as memórias, nessa hora, são muito importantes, pra gente lembrar que existia esse tempo legal. E dentro da sua obra, as memórias são essa memória do coletivo, a memória individual. Isso tá misturado, né? Eu comecei a fazer essas obras, comecei fazendo diplomas pro meu pai, que não tinha diploma. E eu comecei a juntar tickets, rótulos, passagens de avião, esse tipo de memorabilhas, de papéis. E as pessoas começaram a me dar. Pensaram, nossa, eu guardei todos os tickets que eu tomei cerveja em Praga. Eu guardei os tickets dos museus em Paris. Eu não sei o que, daí começaram. Ah, eu tenho uma coleção de fósforos. Aí o outro, ah, eu tenho uma coleção de maços de cigarro. Você quer? Eu quero. Eu tinha, por exemplo, a coleção de canivetes do meu pai. Meu pai adorava canivetes. E uma hora eu olhei praquilo e falei, eu não vou ficar guardando isso num negócio que ninguém vê. Deixa eu transformar isso numa obra de arte, entendeu? Foi o maior sucesso que eu tive, foi um quadro de canivetes. Tem uma diferença quando as pessoas guardam, porque existe uma curadoria, uma curadoria afetiva. Tem uma outra obra sua que é um móvel, né? Que é uma escultura, um móvel que a gente vai abrindo as gavetas e aí a cada gaveta uma miniatura. Você abre portas, abre gavetas e entra em lugares diferentes que te remetem a alguma coisa. Aqui a gente tem a memória de quem viaja nos livros. Aqui a gente tem a memória de quem viaja nos sonhos. É muito bom passear pelas suas memórias, Mari. Daí a gente consegue entender por que é que elas têm que também estar com a gente aqui, a partir de obras de arte. As minhas memórias é o que eu tenho, é o meu legado. É o que eu tenho que deixar pra humanidade dizer, olha, existem tempos melhores. Não são perfeitos, nenhum tempo é perfeito, mas existem tempos melhores em que as pessoas têm esperança. Sempre comprei muita coisa aqui, aí depois comecei a viajar, comecei a comprar na Argentina, depois fui para os Estados Unidos. Ao longo desse tempo, toda essa jornada, eu fui juntando muito tecido, né? Muita coisa, muita coisa de roupa de cama antiga. E aí foi quando eu comecei a olhar e falar, isso pode virar uma roupa maravilhosa, né? O que que evoca a sua memória afetiva nesse momento, além, claro, da questão dessa sofisticação? É engraçado porque, assim, dentro da marca eu acabei indo pra duas coisas distintas, assim, uma são os bordados muito lindos, especiais, coisa dos anos 50, coisa até mais antiga mesmo, eu tenho o linho vitoriano. Só que o outro lado que chama a atenção, que aí vem mais, assim, até pelo pessoal que consome, que tem mais ou menos a minha idade, são as coisas estampadas de personagem, tipo Snoopy, Piu Piu, Pato Donalds. E aí, isso daí, eu tenho um vestido que eu fiz, que era a coisa mais linda do Snoopy. Eu coloquei no Instagram, assim, foi, aí você vê a memória afetiva. Ai, eu tinha esse, eu tinha não sei o quê, eu tinha um parecido. Aí começa a vir, né? Tem uma coisa que a sua roupa, ela traz uma sensação de aconchego também, né? Esse cuidado, né, do manual, porque a gente vê que não é uma coisa processada, assim. Esse é um linho francês, esse trabalho é o trabalho de ponto cruz, né, que hoje em dia quase ninguém mais faz, né? Esse tecido eu garimpei fora, francês, e assim vai, aí eu vou montando esse aqui do Brasil. Ah, isso também é bem bonito, olha, essa peça também é francesa, essa parte de cima. Gente, isso é um bordado também? É, isso daqui é muito antigo, Renata, isso aqui é um linho, esse linho aqui, nossa, nem nem se acha mais, é muito difícil. Tem algum tecido que tá guardado, que você falou, olha, isso daqui eu ainda não tive coragem de usar, mas tô esperando uma situação especial. Tem um tecido que eu acho que eu não vou conseguir, que é um lençol do ET, acho que esse eu não vou conseguir cortar. Eu acho que esse vai ficar guardado, tem um do ET e um do Star Wars. Doze países da América Latina, encontros com doze músicos, doze artistas visuais e doze cientistas. No final da jornada, doze tatuagens no corpo e doze canções. Esse é o resultado da viagem que o cantor, compositor, fotógrafo, diretor, apresentador, Paulinho Mosca fez em 2017. E foi uma experiência tão boa que acabou virando uma série documental. Paulinho Mosca, obrigado por receber o Metrópolis aqui. Dá-me cunha! Tu caças e me caças, eu acho, né? Esse é o nome da série, não é? Esse é o nome da série, Tu caças e me caças. Na verdade, é uma série, tô descobrindo que é uma série sobre o abraço, sabe? O abraço na América Latina, o abraço na ciência, o abraço na música, o abraço nas pessoas. Esse abraço que a gente não pode dar agora, eu acho que foi celebrado nessa série, é uma série muito afetuosa em relação aos nossos irmãos, em relação à cultura latino-americana, e engloba exatamente o que você falou aí, ciência, música composta lá na hora e tatuagens feitas em cada país. Vamos mostrar as tatuagens, primeiro a gente vai ver, acho que um trecho de Bogotá, se eu não me engano, vamos ver. Em uma enquesta mundial de percepção de felicidade, Colômbia foi elegida como o país mais feliz do mundo. Vou me reencontrar com a Andrea Echeverry. Me gostam os temas inesperados, isso é o mais difícil, como encontrar um tema que valga a pena ser abordado. Sou pequenita, tão diminuta que sou, quase infinita, minha trabalho é essa. Com a Andrea vamos conhecer a Miguel Cárdenas. Quando comecei a estudiar pintura, me parecia que o mais difícil que poderia ser, porque havia muito conceptualismo na escola era pintar um paisagem. A cientifica se chama Alejandra Valencia e estudia a luz. O que é a luz? Uma onda ou uma partícula? Não? Já é como as duas coisas. E é verdade, Muska? Colômbia é o país mais feliz do mundo? É, fizeram uma pesquisa e descobriram que era o país mais feliz do mundo. Embora tenha toda essa história do tráfico de Pablo Escobar, de uma violência extrema, para você ver como a gente vive, na verdade, num mundo muito paradoxal. Você viu a Valencia, a científica, a cientista falando que a luz é onda e partícula ao mesmo tempo? Isso. Ou seja, é um paradoxo extremo, como é que uma coisa é luz, a luz pode ser onda e partícula ao mesmo tempo? Não, isso é a magia da mecânica quântica. Agora, para as pessoas que tenham uma ideia, me diz como é que era feito. Foram 12 cidades que você visitou. A partir até desse exemplo que a gente mostrou aí, de Bogotá, como é que você fazia? Você chamava um músico, um artista plástico e um cientista, é isso? E aí, como é que você visitava? Em cada cidade que eu chegava, cada país da América Latina, foram 12, eu encontrava esses três personagens. E, a partir de uma conversa com o cientista, a partir da ideia dele, a gente tinha três dias para poder fazer uma canção, junto com o canto-autor escolhido, fazer um desenho, o artista visual estipulava um desenho que eu me tatuava no final, no final do dia. E, enquanto isso ia acontecendo, eu também ia visitando a cidade e conversando, descobrindo um pouco do trabalho de cada um deles, do trabalho do artista visual, da obra dele, mais profundamente um pouco sobre o cientista e também sobre o canto-autor. É uma maneira de apresentar três figuras criativas que tratam a vida como produção de mundos novos e possíveis, que é disso que se trata a arte e a ciência, a produção de mundos novos, e, ao mesmo tempo, viver isso intensamente, a ponto de fazer essas tatuagens no meu braço. Mostra uma tatuagem para a gente ver, para a gente ter uma ideia. É, na verdade, tem que mostrar tudo. É um bracelete. Olha aí, essa aí foi feita onde? Essa aqui é da Argentina. Está escrito palavra aqui, porque o neurocientista disse que as palavras que a gente fala e pensa, elas estão realmente localizadas na nossa cabeça, estão lá como se fossem bairros. Palavra é palavra, né? É, a palavra é palavra. A palavra é palavra. Ela também é uma palavra. Aqui está a chave de roda que roda as estrelas em homenagem ao austrônomo chileno. Aqui tem o Palácio Salvo, lá em Montevideo. Aqui a gente tem a inconsciência e consciência na mesma mente, que foi o tema do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem um pássaro pré-colombiano comendo... Isso foi muito legal também. Comendo um átomo. Um átomo de fóton. Um átomo de fóton, exatamente. Você esteve no Rio de Janeiro e confessou que você não conhecia muito bem o Rio de Janeiro, a ponto do Paulinho ser carioca e nunca ter ido visitar o Cristo Redentor. O Cristo Redentor. O meu pai foi diretor do Pão de Açúcar, então quando eu queria subir em algum lugar alto, era muito mais fácil ir lá no Morro da Urca do que no Corcovado. E aí nunca fui. Só fui agora. Quando você passou aqui pelo Brasil, passou pelo Rio de Janeiro, você mostrou a sua parceria com a Zélia Duncan. E como é que é o nome do menino que é neurocientista, o Daniel? O Daniel Mograbe. O Daniel Mograbe, que eu achei ele incrível. Até quero saber se ele tem livro e tal. E surgiu uma música que se chama... Eu Nigma. O Enigma do Eu. Muito legal. A partir da conversa que você teve com o neurocientista, nasceu o Enigma. É, porque ele tratava de consciência e inconsciência, né? Ele falou coisas muito bonitas. Sabe o que é interessante, Cunha? Os cientistas, quando eles falam sobre os próprios trabalhos, é como se fossem artistas. Eles falam com muito amor, sabe? E existe muita poesia dentro da ciência. E foi isso que eu descobri nessa série também. A poesia está dentro dos criadores. E todos nós somos um pouco criadores a partir do momento que a gente acorda e vai encarar um dia, né? E tentar fazer daquele dia um dia único. Com certeza. Então, o Bograve fala-se disso, né? Da inconsciência e da consciência, que é um limite muito tênue aí, né? A gente não sabe o que é inconsciente e consciente. Ele se misturou muito. Esse é o grande enigma do eu. Eu adorei o que ele falou. Adorei a música que você e Zélia falaram. E a gente está encerrando a entrevista, infelizmente, com imagens da primeira cidade que você visitou, que é uma cidade que a gente adora, que é Montevidéu, onde você conversou com o Roberto Musso, né? Mas isso as pessoas vão ter que descobrir. Vão ter que ver essa série. São 12 episódios que as pessoas podem assistir na HBO Mundo, né? Às segundas-feiras, às 20 horas. E todos os episódios já estão disponíveis na HBO Go. Isso. O aplicativo da HBO Go já tem por streaming. E, segundas-feiras, passam os episódios inéditos. Paulinho, eu adorei. Adorei mesmo. Aqui o nosso tempo é muito curtinho. E eu gostaria de combinar com o pessoal do Metrópolis aqui. Eu queria fazer uma entrevista com o Paulinho de meia hora no YouTube. Pode ser? Combinado? Pode ser? Você aceita? Pô, aceito. Perfeito. Vamos embora. Vamos nessa, então. Querido, um grande abraço. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Da próxima vez, na segunda temporada, você me convida para eu ir junto. Ótimo. De assistente. Vamos embora. Vamos embora. Obrigadão. Um beijo. Obrigado a todo mundo que assiste o Metrópolis. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado pelo espaço. De dia com você. Obrigada, Cunha. Poxa, agora uma notícia triste. Ontem, no fim da tarde, um grande incêndio atingiu um galpão com obras de arte em Taboão da Serra. O local é do Grupo Alck, uma empresa de logística e transportes especializados que atendia muitos colecionadores e galerias de arte de São Paulo, como a Luiz Estrina, a Nara Reusler também. Felizmente, não havia ninguém no local, mas a perícia ainda não foi realizada para medir os danos nas obras de arte. A gente ainda está aguardando mais informações e vamos atualizando pelas redes sociais. Bom, no próximo bloco tem o nosso guia para o seu fim de semana e também tem o samba reggae do Toinho Melodia. Até já. Nada custou, nada custou, meu senhor, sou só atrapalhador, nada custou, meu senhor, sou só atrapalhador. Eu vou, eu vou, manda para mim uma escola de samba, na qual que tudo é o samba, todas as alas serei diretor. Como é que você se encontrou com o samba? Como é que foi? Isso vem desde criança, né, em Pernambuco. Minha mãe ia sambar na 4 de outubro e não deixava eu em casa, né? Então eu tinha que ir junto com ela. Fui tomando gosto, né? Também eu acredito que nasci com esse dom. Eu cheguei na escola de samba aqui, na Vila Maria, eu tinha 15 anos. Moleque, né? E sempre prestando atenção, né, nos caras. E sempre aprendendo, né? Até que eu arrisquei um dia, escrevi alguma coisa. Que idade você tinha quando você começou a compor? 21 anos. É fogo A vida de toda essa gente Eu me envolto muito para os problemas sociais, entendeu? Levou um tempão para lançar o primeiro disco, hein? Em 2018. Brincadeira, ninguém, nem mesmo eu acreditava. Todo mundo foi aos prantos, né, comigo, um grande sonho do meu mestre, Tadisman. Que toda a música que ele fazia, ele mostrava para mim, falava, Mumu, você vai gravar isso aqui. Tanto é que em 2018 eu gravei uma música dele, né, do Tadisman. É a única música que não é de minha autoria, né, no disco Pauli Bucano. Pauli Bucano porque você é paulista e pernambucano, é isso, né? Sim, eu me considero mais paulista do que pernambucano. Você pegou músicas do seu primeiro disco e transformou numa levada meio reggae, foi isso? Isso, aí fizemos uma levada de reggae, né? Disco de quem que você ouviu? Bob Marley, Peter Tosh? De quem? Fiquei maravilhado com aquela negrada lá, tá muito louca, tá muito louco mesmo, em todos os sentidos, né? Esse aqui são duas remix de dub, né, que é The Bolívia e o Pretexto. Preciso comprar uma escova de dente Uma caixa de grampo, um caderno e um peixe Um pacote de fubá Tem uma senhora mistura, né? Parece que eu estava sendo guiado Por uma estrela diferente Toinho Dub, você gostou do resultado? Brincadeira, viu, Cunha? Eu fiquei pensando, por que eu não fiz isso antes? Os homens pararam a minha caranga Deram um baculejo na minha capapanga Nada custou Nada custou, meu senhor Sou só trabalhador Nada custou, meu senhor Sou só trabalhador Bom, como nessa pandemia e a gente está nesse feriado aí antecipado, prolongado, a gente tem que ficar em casa, minha dica é de série hoje. Uma série que eu estou gostando muito, já está na segunda temporada, se chama For All Mankind, para toda a humanidade. É um seriado que estreou em 2019 na Apple TV+. Está na segunda temporada, que estreou há mais ou menos um mês e a terceira temporada já está programada. Isso é bom que você sabe que você vai acompanhar a história. Bom, fala da corrida espacial, né? Fala dessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, na época, mostra muitos bastidores ali, principalmente dentro da NASA, né? A câmera está ali nos Estados Unidos, então na NASA, todos os dramas dos astronautas, todas as histórias do cotidiano, ali as tensões, está tudo lá. Só que tem um pressuposto muito interessante, que é o seguinte, é como se ali, nessa história, o pressuposto é que os russos chegaram à lua primeiro que os americanos. E o que isso acaba fazendo é que os Estados Unidos perde esse protagonismo mundial ali na década de 60. Estou falando da primeira temporada. Vamos para a segunda temporada? Dêem uma olhada aí. Olha, as imagens do espaço que você tem são muito lindas. E como você percebeu, a segunda temporada já está na década de 80. A primeira temporada é na década de 60, é a chegada do homem à lua. E a segunda temporada é a década de 80, tem as mulheres astronautas, tem essa tensão aí também. Vale muito a pena, eu tenho certeza que o Cunha Júnior vai adorar. Eu ia dizer para você. É para você essa Cunha. É a minha cara essa série. Eu tenho que assistir hoje. 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 Vou maratonar madrugada. Bom, dia 25 de abril é o Oscar, infelizmente os cinemas estão fechados. E muitos dos filmes que estão concorrendo a alguma coisa estão no streaming. Portanto, a gente vai dando algumas dicas para vocês até chegar o dia da premiação. Um filme que vocês já podem assistir no streaming, no Netflix, é A Voz Suprema do Blues, que foi dirigido pelo George C. Wolfe, com dois atores excepcionais. A Viola Davis, magnífica, e o Chadwick Boseman, que ficou muito conhecido como protagonista de Pantera Negra, aqui na última atuação dele. Ele faz um músico, um trompista, e a relação dele com a grande mama do blues, que foi a Ma Brainy, se passa em 1927. Vamos ver. Tem cinco indicações para o Oscar. Ator para ele, possivelmente ele vai ganhar, e melhor atriz para ela. Didi gostou, não é, Didi? Essa dica foi para mim, Cunha Júnior. Tanto foi para mim, que eu já assisti e amei. E tem mais no próximo bloco, o quê? Zé Cabaleiro e Rita Benedito, lá do Maranhão, no clipe, com o afeto das canções que acaba de sair. Então vem com a gente, não sai daí. As pedras do caminho não me impedem o passo Todo corpo tem seu frumo, seu próprio compasso Se a história traça o rumo da humanidade Com responsa meu destino é o mesmo que faço Infelizmente, mais uma casa de shows anunciou o fechamento nessa pandemia. A casa de Francisca existia desde 2006 e desde 2017 ocupava um palacete histórico no centro de São Paulo. Olha, sem dúvida, um dos espaços para shows mais lindos do país. Quem quiser ajudar o espaço a encontrar formas de voltar a funcionar tem uma oportunidade. Eles criaram um questionário nesse endereço que está aparecendo aqui na tela. Então a gente está torcendo, assim, de coração para que haja uma solução para esse espaço tão importante para a cultura paulistana e do Brasil. Estamos torcendo mesmo. Ou em vez de uma arma, uma canção. Em vez de um tiro, um poema. Em vez da violência, o afeto. Foi com isso, em mente, que Joãozinho Ribeiro compôs o reggae com o afeto das canções. Os também maranhenses Zé Cavaleiro e Rita Benedito interpretam a música que entrou nas plataformas dia 19 deste mês. É, e acaba de estrear agora, agora, às 7 da noite, no canal do YouTube da Rita Benedito. O clipe gravado em parte no Centro Histórico de São Luís do Maranhão com não atores. Você vai ver nas imagens que algumas pessoas se aproximaram demais para os tempos de pandemia. Mas saibam que eles são casais na vida real. A música é uma exaltação do amor para todos, com as diferenças e particularidades de cada um. E é nesse clima que a gente se despede. Um bom final de semana para você. Sempre um prazer. Beijo, Didi. Beijo para vocês. E cuidem-se, hein? Fiquem em casa. Até segunda-feira. Deixar que o mundo se domina O amor não nos abandone em vão Essas pedras no caminho não me impedem o passo Todo corpo tem seu prumo, seu próprio compasso Se a história traça o rumo da humanidade Com responsa meu destino é o mesmo que faço Deixar que o mundo se dane Não, que o amor não nos abandone em vão Deixar...